Bom dia, tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo e eu sou representante comercial e você está no canal Bate Papo com o Vendedor. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho e se inscreve. Não esquece aí de ativar o sininho da notificação e se você gostar do vídeo, curte e compartilhe com todo mundo. Hoje a gente está indo, eu estou levando vocês, estou indo visitar mais um cliente que é o Mercadão Limpeza de Sorocaba. No Mercadão Limpeza de Sorocaba, você vai encontrar a linha da Nobel do Brasil, a linha Diabo Verde, a linha Reax, a linha Aliso Clean, você encontra no Mercadão Limpeza. Na descrição do vídeo, para quem não conhece o Mercadão Limpeza, eu vou estar colocando o endereço, o telefone, vale a pena vocês conferirem. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando a loja por dentro, para vocês verem o ambiente da loja, o mix que eles trabalham, para vocês poderem estar conhecendo. É uma loja bem tradicional aqui em Sorocaba, existe já há muitos anos, muitos e muitos anos, eu atendo eles há muito tempo. Lá você vai ter um atendimento muito bom, com preço bom. Aqui a gente está indo sentido Zona Norte, sentido Parque das Águas, e se eu não estou enganado, é Vila Gabriel. Eu vou conferir certinho, o nome certinho do bairro, vou estar colocando na descrição. E aí, vocês estão gostando dos vídeos? Deixa nos comentários, coloca aí para eu poder saber se vocês estão gostando, tá? É importante eu ter esse retorno de vocês. Não esquece de curtir, e se não é inscrito, mais uma vez eu volto a repetir, se inscreve no canal. Então, curte e compartilhe, vamos ajudar aí o canal ali a crescer. Aqui a gente está entrando aqui na avenida principal do bairro, que é na Avenida Doutor Arthur Bernardes. É a avenida onde fica o Mercadão Limpeza. Está vendo aqui o melhor lugar aqui para parar, para poder estar mostrando para vocês. Assista o vídeo até o final. Eu vejo que tem muita gente que muitas vezes não assiste o vídeo até o final. Eu vou parar aqui, para poder estar mostrando o melhor para vocês. Então, vamos lá. Você ainda não conhece o Mercadão da Limpeza? Aqui fica o Mercadão da Limpeza. Eu vou dar um zoom. Vai passar aqui o ônibus. Isso, aqui é o Mercadão da Limpeza. Aqui você vai estar encontrando os produtos que eu citei para vocês. Vou deixar a descrição aí no vídeo, tá? Então, se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Quem é inscrito, muito obrigado por estar inscrito no canal. Tenham um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!